Sexto ano, nesse quarto bimestre, nós trabalhamos medidas e grandezas. Nós entendemos que grandezas são valores que nós podemos comparar e que, para facilitar o nosso processo de socialização com outras pessoas de regiões diferentes, foi necessário criar padronização dessas unidades de medidas. Nós temos agora o Sistema Internacional de Medida e esse sistema trabalha com algumas grandezas e as suas unidades padrões e seus múltiplos e submúltiplos. Isso não quer dizer que só temos aquelas unidades, nós temos outros tipos de unidade. Nós trabalhamos o comprimento, que tem como unidade fundamental o metro, nós trabalhamos a área ou superfície, que tem como unidade fundamental o metro quadrado, nós trabalhamos o volume, que tem como unidade fundamental o metro cúbico, nós trabalhamos o tempo, que tem como unidade fundamental o segundo, nós trabalhamos a temperatura, que nós temos as escalas, a mais utilizada no Brasil a escala Celsius, nós temos também a grandeza de capacidade, que tem como unidade fundamental o litro e temos o peso e a massa. Entendemos que o peso, a unidade fundamental dele é o Newton e a massa, a unidade fundamental dele é a grama. A partir desse estudo sobre medidas e grandezas, nós vimos também que nós temos outros conceitos, como o conceito de perímetro, comprimento da circunferência e a partir disso nós também podemos calcular a área de determinada região, assim como o volume de objetos em três dimensões. Nós estudamos o cálculo do volume de dois tipos diferentes, os paralepípedos e os cubos. Você também pode calcular o volume de outras figuras geométricas, de outros poliedros ou sólidos geométricos, como a pirâmide, o cilindro, a esfera, o cone e assim por diante, mas cada uma delas terá uma forma diferente de você calcular esse valor. Nós estudamos também, além desse conceito, Estatística, assim como possibilidade, probabilidade, revimos o conceito de porcentagem e vimos que a estatística trabalha com a noção de média, tabelas, gráficos e assim por diante. Bom, como nós concluímos o nosso quarto bemestre, nós vamos agora iniciar a correção da lista de exercícios que ficou para vocês realizarem sobre todos esses conteúdos, essa revisão geral. Aqueles alunos que porventura ainda não enviaram alguma atividade, por favor, envia o mais rápido possível para o nosso e-mail. Bom, vamos iniciar então a correção dos exercícios de revisão. Nosso primeiro exercício, ele disse, ao usar uma régua de 20 centímetros para medir a mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Qual o valor encontrado em centímetro e qual o valor em metros? Duas análises devem ser feitas aqui. A primeira é que você utilizou uma régua e precisou utilizar ela 27 vezes para medir o comprimento total. Então, se nós utilizamos, fizemos esse processo 27 vezes, nós vamos multiplicar 20 centímetros por 27 e encontrar o comprimento total da mesa. 27 vezes 20, 0 vezes 7 é 0, 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. Somando os valores, repete o 0, 0 mais 4 é 4, repete o 5. Encontramos 540 centímetros como comprimento da mesa. Porém, ele pediu o valor tanto em centímetro como em metros. Então, eu preciso agora converter esse valor que está em centímetro para metros. Nós temos uma tabela de valores. Naquela tabela de valores, você vai ver que comprimento, volume, área, capacidade, massa, tudo segue uma determinada ordem. Ou multiplica ou divide. Ou seja, no sentido de quilômetro para milímetro, você multiplica. E de milímetro para quilômetro, você divide. De 10 em 10. Como você quer transformar de centímetro para metro, você precisa passar por duas unidades antes de chegar no metro. Então, é o mesmo que dividir por 10 duas vezes. Ou, 10 vezes 10 não é 100, você pode dividir uma vez por 100. E vai ter convertido o valor que estava em centímetro para metro. O nosso valor em centímetros é 540. Então, vamos dividir ele por 100. Você pode cancelar um 0 do 540 e um 0 do 100. Nós ficamos com 54 dividido por 10, que vai ser 5, porque 5 vezes 10 é 50. 54 menos 50 vai sobrar 4. 4 não divide por 10 porque é menor. Então, você precisa acrescentar um 0 e ficar com 40 dividido por 10. E você acrescenta uma vírgula na resposta depois do 5. 40 dividido por 10 é 4, porque 4 vezes 10 é 40. 40 menos 40 é 0. Então, nossa resposta é 5,4. Logo, nós temos as duas respostas nas unidades que ele pediu. 540 centímetros e 5,4 metros. Concluímos o nosso exercício número 1. Próximo exercício número 2. Leia esta notícia. Quantos metros de extensão tem a montanha russa? Japão inaugura a montanha russa com a maior queda íngreme no mundo. Com 1 quilômetro de extensão e 43 metros de altura. Aqui nós precisamos fazer uma conversão de quilômetro para metro. Lembra, nesse sentido de quilômetro para metro, você multiplica. E você vai ter que fazer 3 multiplicações por 10, até chegar na unidade metro, que é a unidade fundamental do comprimento. Se eu vou ter que fazer esse processo 3 vezes, é o mesmo que dividir por 10, aliás, é o mesmo que multiplicar por 10, por 10, por 10. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1.000. Então, eu posso simplesmente multiplicar por 1.000. Eu tenho que era 1 quilômetro, se eu multiplico 1 por 1.000, é 1.000. Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Concluímos o nosso exercício de número 2. Nosso próximo exercício é o número 3. Eu utilizei 1.000 metros de cartolina para fazer um desenho. Qual o valor dessa medida em centímetros? Bom, primeiro eu tenho que observar, meio metro vai ser 0,5 metros. Agora, você vai transformar uma unidade para outra. Você vai transformar de metro para centímetro. Para fazer esse processo, você vai multiplicar por 100. Observe que na questão número 1, quando você está fazendo de centímetro para metro, você dividiu por 100. E agora, de metro para centímetro, você multiplica por 100. Sempre um inverso do outro. Bom, então eu vou multiplicar 100 por 0,5 e ver que resposta que eu vou encontrar. Bom, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Somamos. Repete o 0. 0 mais 0 é 0. 5 mais 0 é 5. 0 mais 0 é 0. Eu vou colocar a vírgula, eu vou colocar a vírgula entre os dois últimos 0, porque a vírgula tem que ficar de uma forma até a mesma quantidade de casas decimais como nos números que você multiplicou. Como nós só temos o 5 depois da vírgula, agora nós ficamos apenas com 0. 0,50,0 é o mesmo que 50. Então, ficamos com 50 centímetros. Aqui vale também a utilização do raciocínio lógico. Se um metro equivale a 100 centímetros, a metade de um metro é a metade de 100 centímetros, ou seja, 50 centímetros. Nosso próximo exercício, número 4. Para lavar seu carro, Fernanda precisa comprar uma mangueira que vai da bica da varanda da sua casa até a calçada em frente. Essa distância mede 500 centímetros. Qual o tamanho ideal de mangueira que ela deve comprar? Geralmente, quando você vai comprar, você não compra na unidade de centímetros, e sim na unidade de metro. Então, eu vou converter um valor que está em centímetro para metro, e assim eu vou saber quanto de mangueira ela precisa comprar. Como nós já vimos nos exercícios anteriores, de centímetro para metro, você precisa fazer uma divisão duas vezes por 10, ou você pode dividir uma vez por 100. Ficaremos, então, com 500 dividido por 100, que é 5, porque 5 vezes 100 é 500, 500 menos 500, 5. Bom, eu também poderia utilizar aqui o raciocínio lógico. Se a cada 1 metro eu tenho 100 centímetros, 500 centímetros só pode equivaler a 5 metros. Resposta da nossa questão número 4. Nosso próximo exercício é o número 5. O exercício, ele diz, a altura de uma louça mede 1 metro e meio. Qual é a altura em centímetros? Aqui nós vamos converter de metro para centímetro. O que nós sabemos? Que para fazer essa conversão, você precisaria multiplicar duas vezes por 10, ou multiplicar uma vez por 100. Então, 1 metro e meio, você escreve como sendo 1,5 metros. Vamos multiplicar 1,5 por 100. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. E agora somamos os valores. Repete o 0, 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. Repete o 1. Bom, agora você vai observar onde é que a vírgula tem que ficar. Ela vai ficar entre os dois números zeros. Por quê? Porque você tem só o número 5 nos valores que você multiplicou que estão depois da vírgula. Então, se você só tem uma casa decimal nos números que você multiplicou, você também só fica com uma casa decimal na resposta. Ficamos, então, com 15,0. Aliás, 150,0. Ou simplesmente 150. Logo, 1,5 metros corresponde a 150 centímetros. Aqui também vale observar que você pode utilizar o raciocínio lógico. É 1,5 metro. 1 metro não corresponde a 100 centímetros? Então, 1,5 metro tem que corresponder a 50. 100 centímetros mais 50 centímetros, 150 centímetros. As duas formas de resolver estão corretas. Concluímos o exercício 5. E o nosso próximo exercício é o 6. Antônio é jogador de basquete de um clube. Ele viaja todos os dias 73 quilômetros de trem e 15 quilômetros de ônibus. A quantos metros corresponde essa distância no total? Ou seja, primeiro, nós temos dois valores separados. A quantidade, o comprimento que ele anda de trem e a outra do ônibus. E essas unidades estão em quilômetro. Então, além de saber o total, você precisa converter da unidade quilômetro para a unidade metros. Bom, já que esses valores, os dois estão com a mesma unidade que é quilômetro, eu posso fazer a operação matemática com eles. Eu vou somar esses dois valores. 73 mais 15. 3 mais 5 é 8. 7 mais 1, 8. Ou seja, ele percorre 88 quilômetros. Agora, eu vou converter de quilômetro para metros. Para fazer essa conversão, você precisa multiplicar 3 vezes por 10. Ou multiplicar por 1.000. Então, nós vamos multiplicar 1.000 por 88. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. E agora, somamos. Repete o 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 8 mais 0 é 8. Repete o 8. Bom, a distância, então, corresponde a 88.000 metros. Que é o mesmo que 88 quilômetros. Tudo o que ele percorre, tanto de ônibus como de treino. Concluímos assim o nosso exercício de número 7. De 6, aliás. E agora, nós vamos para o exercício de número 7. Uma agulha de tricô, geralmente, mede 300 milímetros. Quanto mede em centímetro? Bom, eu vou ter que converter agora da unidade milímetro para a unidade centímetro. Nesse sentido, você só precisa dividir uma vez por 10. Então, eu tenho 300, divido esse 300 por 10 e eu vou ter a resposta em centímetros. Bom, 300 dividido por 10, você pode cancelar o 0 do 10 e do 300. Cancelando um 0 de cada um, você vai ficar com 30, dividido por 1, que é 30, porque 30 vezes 1 é 30. Ou seja, 300 milímetros é o mesmo que 30 centímetros. Concluímos assim o nosso exercício de número 7. Nosso próximo exercício é o número 8. Defina o perímetro de um polígono. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Observe que a pergunta foi perímetro de um polígono. Por quê? Tem diferença do que seja perímetro de um polígono e perímetro de uma circunferência. Observe que o polímetro é qualquer figura que possua lado, como quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, losango, ou figuras compostas, que não se encaixam em nenhuma dessas, mas sim são formadas por várias delas. Contorno vai ser as medidas dos seus lados. Você soma todas as medidas dos lados e você chama isso de perímetro. Se você estiver trabalhando com circunferência e você precisar calcular o perímetro, você vai ter que, então, utilizar a fórmula 2 vezes π vezes o raio. Então, perímetro para polígono é contar as medidas do contorno dela, somar essas medidas dos contornos. Quando eu falo de perímetro de uma circunferência, eu preciso utilizar a fórmula 2 vezes π vezes o raio. Concluímos, assim, o nosso exercício de número 8. Nós vamos, agora, no próximo vídeo, continuar a correção dos outros exercícios. Vamos lá.